Fala galera, eu sou o Jair da Droneone Total E hoje eu tô aqui, ó Cozindo, galera Pô, esse drone é irado, o drone da Rubson Então a gente vai agora abrir ele Dar uma testadinha, um voozinho, tá? Quero agradecer aqui Meu amigo Roberto Que deixou aqui emprestado com a gente Dar uma olhada pra gente abrir pra mostrar pra vocês, valeu? Um grande abraço E muito obrigado E galera, não esquece de dar um like aí no vídeo Se inscrever no canal e roda a vinheta Então galera, esse aqui é o Zeno Tá? Drone da Rubson Aí aqui Tem alguns Atentions que você tem que Prestar atenção, tá? E ler direitinho, tá? A gente vai abrir ele aqui Eu não li nada sobre ele ainda Não voei com ele, tá? A gente só vai dar um primeiro aqui Um primeiro 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 review mesmo Pra poder Ver ele direitinho Aqui dentro, ó Que legal Ó We fly with your dreams Que quer dizer A gente voa com as sessões Então, pô Muito legal Ó Tem bem separadinho as coisas, ó Protetor pro controle Aqui vem a caixinha direitinho Direitinho pra ele, ó Primeiro vamos ver o controle Pra dar expectativa Aqui é o controle, ó galera Você pode ver, ó Bem acabadinho Muito legal, ó Pô Aqui em cima, ó Tá dando gimbal Foto e vídeo Bem parecido com a linha Com a linha DJI Ó Return to home Decolagem e pouso E o liga e desliga E o modo normal Esporte E aqui embaixo Você vê o nível de bateria É padrão Ó Embaixo você tem O número de série Tá? Você Não tem Erro Tá? Aqui, ó Spare e part Que vem as pecinhas, né? O cabo De conexão Com o celular Tá? Pra você ter o FPV ligar No aplicativo Aí vem Vem uma chavinha Né? E é isso E é isso Obrigado Vem o carregador também, né? É isso O carregador Que não veio Porque a gente já tirou Tá? E aqui, galera Finalmente Eu vou pedir aqui Pro meu amigo Ricardo Aqui Segurar pra mim Por favor Ó O drone, galera Rubi Sanzino Ó Que drone maneiro Primeiro de cima É Depois o de baixo Ó Ele tem uma trava aqui, ó Viu? Aí, ó Uma travinha Depois o de baixo Lembrando, galera Que o drone Todos os drones Eles rodam sempre assim Eles sempre rodam Pra dentro A hélice Por quê? Porque a hélice Ela é cavada assim Pra jogar o vento Pra baixo Então ele roda Sempre assim Essa pra dentro Essa pra dentro E essa pra dentro Entendeu? Alguns drones Alguns drones da Rubi Da Rubi São dessa marca Rodam ao contrário Por isso as hélices Também são invertidas Ao contrário Então você pode se basear Nesse Bzinho Que tem aqui, ó Tem o B aqui E tem o B aqui Tá vendo? E aqui Nesse é o A Eles são sempre Diagonais Então nunca você Vai ter erro Sempre quando você Perder uma peça Desse lado Você troca a diagonal Igual a essa Entendeu? Aqui é o cartão de memória Ó Que você pode encaixar Ele encaixa assim De cabeça pra baixo Tá? Aqui É pra carregar E a bateria É essa daqui Ó, galera Uma bateria de 23 minutos 3.000 mAh É 11 volts Tá? 11.4 8C De descarga Tá? É... 34.2 É... WH Aqui tem algumas especificações Que você precisa ler Tá? Vem em inglês Depois você Tem que ler Tá? Lembrando que esse é um drone Que você precisa Regulamentar Tá? Porque é um drone Já é mais pesado Que um quilo Aqui É o proteçãozinha Do gimbal Da câmera, né? E aqui vem a camerazinha dele Ó Que é muito legal Ela faz em 4K, né? Muito legal 4K Então a gente vai Ligar aqui Ver como é que funciona O aplicativo Me dá só uma levantada com ele Pra mostrar pra vocês Já leu, galera? Então, galera Aqui pra você abrir Tá? Aqui atrás você abre Pra botar o seu celular Tá? Puxa um pouquinho Encaixa aqui direitinho Ó Galera, o nome do aplicativo É XRubson Tá? É esse o aplicativo Você vai selecionar aqui O Zino Tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Tá? Aí vocês vão ligar aqui O controle Apertou uma, duas vezes Tá? Tá vendo que o nível tá bom Vai ligar aqui Tá vendo? A saídinha pra você Conectar aqui com Com o drone Tá? E agora a gente vai ligar o drone Pra ligar o drone Basta você pressionar aqui Que eu vou ouvir Um barulhinho E ele vai ligar Aqui em cima Aircraft Mode Que é o Zino Aqui é quanto que ele vai subir Né? Pro return Tá? O 8.7 É pra você fazer O acurso do GPS Tá? É... O Bind O FPV É... A versão Tá? Do Fireware Aqui É... Os joysticks Tá? Pra você calibrar Aqui são os controles O Gimbal Pra você calibrar o mapa Tá? E aqui são outras coisas Que são mais avançadas Tá, galera? Então aqui já é a interface Tá? Do aplicativo Tá? Você vê que não é igual o fã Que você aperta aqui e mexe É só aqui no cantinho Tá? Então, galera Ele já liberou o GPS Tá? Aqui é onde você vê Onde ele fez o Home Point Tá? Você troca Aqui é o controle Tá? Aqui a gente vai decolar É só apertar OK E ele vai fazer a decolagem Beleza? Aí aqui, ó A imagem Beleza, galera? Então é só isso que eu tenho aí Pra falar pra vocês Eu espero que vocês gostem Se vocês quiserem mais review Sobre esse drone Dá um alô aí Que eu vou pedir o favor Do nosso amigo É... Vim aqui Pra gente poder fazer a filmagem Pra mostrar pra vocês Valeu, galera? O GPS dele é travadinho, ó Você tá vendo que eu tô nem mexendo Então é isso aí Dá um like Se inscreve no canal E... Não esquece de ver nossos outros leads E parota e avanço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau